Qual o seu nome? Meu nome é Jayane Jailane, é isso? Você mora onde? Eu moro em Carapicuíba Qual foi o milagre que você recebeu? Quando eu conheci a obra, o bispo Eu era uma pessoa muito angustiada Eu vivia buscando a felicidade E não encontrava, na verdade E quando eu conheci a obra Eu estava desempregada Você conheceu como? Foi minha tia, que veio do Nordeste Na verdade, justamente para a igreja E eu tive que acompanhá-la Então, acompanhando, eu comecei a buscar E amar a Deus verdadeiramente Que até então eu não tinha conhecido Então, eu vinha buscando emprego E eu estava na faculdade Eu precisava fazer o meu estágio E eu não conseguia nenhuma resposta Nenhum sim Foi daí que Graças a Deus, buscando, ungindo os pés Eu consegui Eu nunca, na minha vida, eu dei um dízimo E hoje eu estou trazendo um dízimo De quatro mil reais Porque Quanto tempo você estava desempregada? Em cinco meses, bispo Cinco meses Cinco meses Mas filhinha, essa porta se abriu na crise? Na crise Na verdade, hoje eu estou trabalhando no escritório Meu chefe foi um presente de Deus Porque é uma pessoa onde eu estou começando praticamente do zero E agora eu venho buscando o bispo Que Deus me dê a condição de eu abrir meu próprio escritório Aí, ó Sonhos, gente Sonhos Ah, mas e a crise? Você vê que esse emprego Deus deu para ela no meio da crise Na crise Estava desempregada Eu estou falando, ó Em meio à crise, é possível conseguir emprego? Sim Se a pessoa tiver a unção de Deus Você vê Ela vindo segunda-feira, recebendo a unção nos pés O que Deus fez? Abriu a porta do emprego Não tem porta com crise ou sem crise Que Deus não possa abrir Amém, gente? Está feliz? Muito E essa semana, bispo, eu vi o propósito do apóstolo Ele falando da importância de ajudar a obra E eu tinha pego o carnezinho dos 300 Já fazia uns dois meses E no mesmo instante eu estava sentada na mesa Eu levantei e falei para o meu colega de trabalho Eu estou indo no banco E eu fiz o depósito dos 300, o meu primeiro E porque eu sei, bispo, a importância Porque às vezes você está muito triste e angustiada E você não tem ninguém que te ouça E você liga a TV e você vê a palavra bonita Aquilo acalma seu coração Verdade E eu falo para as pessoas, assim Para os meus amigos de faculdade Que não tem dinheiro no mundo Nada paga a felicidade E o preenchimento que Deus preenche o nosso coração E isso eu agradeço muito a Deus Porque é muito difícil, bispo Para a minha idade Para os jovens de hoje Buscar a Deus Porque os jovens, eles acreditam Que a idade Ela influencia Que a gente que é novo Não precisa da benção de Deus Claro que precisa Muito pelo contrário A gente precisa em dobro Porque é uma época Onde a gente está Numa fase Que você só faz o que é errado E se você não buscar a Deus Verdadeiramente De coração Você cai em muitas ciladas Que você não tem como sair Só Deus, bispo Não há idade, gente Para buscar a Deus Jovem, velhos Adultos Criança Buscar a Deus Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Eu quero um abraço, bispo Vem cá, filhinha Glorifica a igreja